Fala mulherada do meu canal, tudo bem com vocês? John Parfanzer aqui pra vocês aqui de mais uma vez Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um lançamento da Natura Que é o Natura Kayak Oceano, agora na versão feminino, tá bom? Você aí que é mulher, presta atenção que isso aqui é um perfume que vai te conquistar, tá? Então fica ligado, se você ainda é inscrito no canal, tá vendo pela primeira vez, inscreva-se, tá bom? Vou deixar nas redes sociais aqui em cima, ó Dá uma olhada lá, vai lá no meu Instagram, segue lá A gente traz sempre novidades da perfumaria masculina e também feminina agora também, tá bom? Então vamos lá, simbora paizinha, vamos fazer isso daí E deixa eu perguntar, já deixou o like no vídeo já? Se não deixou, tá esperando o quê? A gente vai trazer sempre novidades pra vocês aqui de antemão Antes de você estar comprando um perfume aí nas escuras, tá bom? E também, aqui no meu canal, falamos sempre a verdade sobre os perfumes nacionais e importados Perfume totalmente lançamento, tá bom? O caiaco sendo feminino, tá sendo lançado nesse dia de hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro, tá bom? Já tô com ele há dois dias aqui, tá bom? Quero agradecer a parceria que eu tô agora no nosso canal Vou deixar o contato também, tá? Do Instagram, da parceria que a gente tem com o pessoal que vai estar trazendo perfumes pra gente da Natura Eu acredito que também até da Eudora, da Avon Vai vir muita novidade junto com eles, quero agradecer a parceria, tá bom? Vou deixar o contato deles também aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá no Instagram deles Se você tá querendo um perfume diferente, tá querendo um perfume com preço justo Conversa com eles, tá bom? Pessoal, esse perfume aqui realmente é um perfume feminino Mas totalmente compartilhável Cara, eu gostei muito desse perfume, tá? Eu ia gostar muito que uma mulher utilizasse esse perfume E também gostaria muito de estar utilizando também em mim, tá? Cai muito bem em um homem também É um perfume feminino Mas, cara, tem nuances, tem notas Como o âmbar aqui Com o musk também Que dá um toque leve Que parece um perfume masculino às vezes Na fragrância, no desenvolvimento dela, tá? Então isso me chamou muita atenção nesse lançamento da Natura E olha Eu fiquei realmente maravilhado com a fragrância, tá bom? Vem na versão de CML Aqui tá a caixa, tá? Vou ler o briefing pra vocês aqui Rapidinho Ele, antes de mais nada É um floral moderado, tá bom? E vamos ler o briefing Um mergulho da imensidão Dos jardins de corais submersos do oceano Atlântico Olha só que legal Um floral aquoso Com nuances frutadas e frescas Que fica ainda mais belo e colorido, tá? Com o toque da pataqueira Que é um ingrediente da biodiversidade amazônica A Natura sempre traz ingredientes Da nossa biodiversidade brasileira nacional Meu, vocês estão, ó De parabéns É valorizando a perfumaria nacional A gente tem que dar valor pra isso, pessoal Vamos lá Vem trazendo também Algas marinhas Caramba, pessoal Eu sou fã de notas marinhas Sempre gostei Todo perfume que tem notas marinhas Eu acabo comprando Eu acabo me apaixonando Não tenho nem o que dizer E notas do âmbar e madeiras escuras Traduzem os mistérios do fundo do mar Nessa fragrância Que é um verdadeiro atributo Aos oceanos, tá? Outra coisa que a Natura Tá de parabéns Que tem que bater palma Parte da embalagem do caráter oceano Utiliza plástico retirado do litoral brasileiro Pra incentivar aí a cadeia de plástico reciclado E evitar que esse material chegue a um Dos seus destinos mais comuns O nosso oceano, né? Então, mais uma vez Natura, vocês estão de parabéns Pra essa iniciativa É valorizar a perfumaria nacional E é valorizar também o nosso país Pra mim, a Natura, olha Parabéns mesmo, tá bom? Vamos estar mostrando pra vocês aqui agora O frasco do perfume Olha que frasco maravilhoso Olha que degradê lindo, gente Vem um toque claro aqui É um azul, mas parece um verde também, né? Dá uma olhada Olha que lindo Fazendo um degradê Ficando bem escuro aqui em cima Não vem dizendo nada que é feminino aqui Mas ele é um perfume feminino Mas, eu, na minha opinião Perfumaria não tem gênero, pessoal Na minha opinião, tá? Claro, tem perfumes que é muito masculino E tem perfumes realmente que é muito feminino Esse aqui é um perfume totalmente Que fica ali no meio Um perfume moderado Então dá pra utilizar aí sim Um homem ou uma mulher, tá bom? Vamos estar mostrando aqui pra vocês O borrifador Olha que legal isso daqui Você tem que tirar essa tampa aqui, né? Pra proteger, né? E aí você tira Roda ela em 180 graus pra trás E vamos ver o borrifador agora com vocês Olha só Nossa, cara Muito gostoso Muito leve Fresco Com uma leve densidade Dessas notas escuras Esse âmbar Junto com musk E muito bom pro borrifador Ele, lembrando Ele é uma colônia É um desodorante colônia Mas a fixação e projeção São excelentes Mas antes de a gente falar A fixação e projeção Vamos estar falando aqui Notas completas do perfume Na saída do perfume Presta atenção comigo Vem com um frutal aquoso Vem com essa biodiversidade Pataqueira brasileira Algas marinhas E um toque aqui De pêssego ao perfume Que dá uma nuance aí De um levemente Um perfume feminino Essa nota de pêssego Pessoal é o seguinte É muito deliciosa Em perfume Nota de pêssego Melão São notas que encaixam muito bem No perfume Pro verão Do nosso país E também tem nuances De frutas vermelhas Muito interessante No corpo Vem com floral aquoso E com jasmin Também completando Fundo Vem com um complexo Ambarado Que segura muito bem A fixação do perfume Cetro, sândalo E musk Vamos falar da fixação E projeção agora Olha É o seguinte Projeção Por isso é uma colônia Ele não vai projetar Não espere que vai projetar Um perfume Para utilizar no verão Num calor intenso Uma projeção de duas horas Não vai Não vai ter isso É um perfume Que você vai sentir A projeção De 45 minutos A uma hora Eu usei por dois dias E a projeção Eu senti por 45 minutos A uma hora Tá bom Fixação Aí é o ponto forte Desse perfume Segura muito bem Por causa das notas De âmbar Musk Que segura muito bem A performance Desse perfume Então você vai sentir Aí umas 5 horas A 5 horas e meia De fixação Na sua pele Tá de parabéns Tá Porque esse perfume Tá em lançamento Vou mostrar pra vocês Aqui na revista Aqui agora Tá Inclusive a revista Que a gente tem hoje Da Natura Tá assim Já com ele na capa Tá E olha só Aqui o preço Que vocês vão conseguir Tá Fica de ouro Mulherada É um preço Interessante 40% de economia Vocês vão ter O perfume Vai ficar de 124 em 90 Por 74 reais E 90 centavos Sabemos Que o dólar Está altíssimo Agora é uma hora De você conhecer Perfumes nacionais E valorizar também Esses perfumes nacionais Porque eles são Excelentes E tenho certeza Que você não vai Se arrepender Agora vamos ver O que esse perfume Vai estar dando Pra você Qual vai ser a proposta Desse perfume Vamos ver aqui junto Eu tenho uma opinião Já formada Mas vamos ver aqui junto Ao sair esse suco Que é o perfume Tá Vamos lá Cara Muito gostoso O que eu sinto De proposta Desse perfume Um perfume Que parece Um jasmin Do mar Parece que você está Um campo De notas Junto com coral Parece que você está No fundo do mar Né Misterioso Esse perfume Tá bom É uma delícia Pessoal É uma delícia Vocês não tem ideia Como esse perfume É uma delícia Essas notas Junto com a fruta Com frutas vermelhas Meu Parece que você entrou Num Sabe essas águas Cristalinas do mar Com coral no fundo Você sente aquele cheiro Do mar Aquele cheiro Junto com Os corais É um cheiro Bem exótico É um cheiro Bem agradável Tem uma leve nuance De um perfume Assim misterioso Tá bom Então assim É um perfume Que me conquistou Tá bom Porque ao mesmo tempo Ele é um perfume Feminino Mas eu sinto também Aqui uma nuance De um perfume Masculino Por causa desse Mask Por causa desse Sandro O âmbar Então assim É um perfume Totalmente agradável Vai agradar você Que é homem Vai agradar você Também que é mulher Tá bom Então olha Indico Sem dúvidas Indico sim E inclusive Esse aqui Tá na minha coleção Aqui está a resenha Completa do Caiaco Oceano Pra vocês Um lançamento Da Natura Tá bom Vai lá conhecer Não vai se arrepender Pela compra E é isso aí Tá bom Mais uma vez Espero vocês também No Instagram E até o próximo vídeo Pessoal Um abraço